Tu és meu abrigo, se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor na praia, sua tempestade Aqui com o cantor Josimar, fazendo sucesso aqui na praça Antônia Prada Cantor Josimar, louvando a Deus na praça Antônia Prada Tu és o Deus da minha salvação, és o meu trono, minha canção, minha canção e o meu louvor Aleluia, aleluia 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 Me traz a todos ao mar, respirar, e me faz andar, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu trono, minha canção. Aleluia, 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 Aleluia. Sucesso aqui em frente à Engraxataria, São Paulo. Amém.